E aí meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jevinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Tenham todos vocês um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite para quando vocês estiverem vendo este vídeo e que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Neste vídeo vocês devem prestar muita atenção, pois vamos falar de assuntos importantíssimos. Dentre eles vamos falar dos pagamentos do dia de hoje para vocês que recebem o auxílio emergencial, que fazem parte do Bolsa Família e vocês trabalhadores informais. Então prestem muita atenção. E outra coisa, dois assuntos importantíssimos. Primeiro deles, a volta dos R$ 600. Várias pessoas têm me feito a seguinte pergunta de ontem para hoje e recebi milhares de perguntas. Dr. Jefferson, é verdade que o presidente Bolsonaro vai voltar com o valor de R$ 600 a serem pagos? Vou esclarecer todos os detalhes para todos vocês. Outro assunto também de extrema importância. Será que o auxílio emergencial será prorrogado até o mês de dezembro? Como algumas matérias, como alguns canais estão especulando aí, vou trazer também para todos vocês. Por isso que eu peço com enorme carinho. Assistam este vídeo até o final para que vocês possam entender tudo da melhor maneira possível. E se você, meu amigo, se você, minha amiga, ainda não é inscrito nem inscrita em nosso canal. Não perde tempo não, tá? Já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, deixa o teu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. E lembrando, dia 31 de agosto faremos um sorteio de dois pics de R$300,00. Então já corre lá no Instagram, tá vendo essa foto aqui? Pronto, você vai lá nessa foto e marca dois amigos diferentes. Ah, Jefferson, eu quero ter mais chance de ganhar. Então marca vários amigos. Lembrando, cada comentário tem que ter dois amigos, tá bom? Beleza, entendido. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje teremos pagamentos do auxílio emergencial para vocês beneficiários do Bolsa Família, isso mesmo. Então já olha aí o calendário de quando vocês irão receber e quem estará recebendo no dia de hoje. Você com o final do NIS número 7 estará recebendo hoje. E é isso aí, pode ir lá na Caixa Econômica Federal, na Lotérica e receber o seu dinheiro do Bolsa Família referente ao auxílio emergencial ou mesmo, até mesmo, o do Bolsa Família. E os demais de acordo com essa data aí? Você com o final do NIS número 8, dia 27. Você com o final do NIS número 9, lá no dia 30, segunda-feira. Porém, o governo realiza os pagamentos no dia de sábado ou domingo, como ele sempre faz, não é? E vocês com o final do NIS número 0, no dia 31 de agosto. Entendido? Tranquilíssimo para vocês do Bolsa Família. Agora prestem muita atenção vocês trabalhadores informais que recebem o auxílio emergencial. Isso mesmo, olha aí o calendário de pagamentos para vocês hoje lá no Caixa Tem, certo pessoal? Então, se você nasceu no mês de julho, você estará recebendo hoje lá no seu Caixa Tem. Tranquilo? Dia 26, vocês já podem olhar o seu Caixa Tem que o valor estará disponível para todos vocês. E os demais de acordo com o restante do calendário. Vocês que nasceram em agosto no dia 27, sexta-feira, vocês que nasceram ali em setembro e outubro, irão receber no sábado. Pois é, no sábado, vocês desses dois meses, setembro e outubro. Você de novembro receberá no domingo. Você de dezembro, você nasceu ali no mês de dezembro, irá receber no seu Caixa Tem no dia 31 de agosto, o último dia do mês. Beleza? Tranquilíssimo, meu amigo e minha amiga. Agora prestem atenção. Vocês têm até amanhã para realizar a contestação caso tiveram ali o auxílio emergencial bloqueado. Jefferson, eu tive o auxílio emergencial bloqueado ou cancelado e não estou conseguindo fazer a contestação. O que eu devo fazer? Já expliquei várias vezes. Você deve, primeiramente, ir lá no aplicativo da Defensoria Pública da União, que é DPU Cidadão, realizar uma contestação lá, solicitar o recebimento lá. Jefferson, eu não consegui. Aí você vai para a Justiça Federal. Beleza? Para vocês terem ideia ali, nossa amiga conseguiu reaver 5 parcelas do auxílio emergencial desde ano de 2021. Olha aí, 5 parcelas de R$375,00. Então, corra atrás do que é seu. Beleza? Agora vamos falar de um assunto importantíssimo. No dia de ontem, eu recebi mais de 1.500 mensagens lá no Instagram fazendo a seguinte pergunta. Doutor Jefferson, é verdade que o auxílio emergencial vai voltar para R$600,00? Eu vi uma matéria em tal jornal, eu vi um repórter falando, eu vi outros canais no YouTube falando que vai voltar ali R$600,00 ou R$1.200,00 para as mães-chefe de família. Prestem muita atenção na matéria que está rolando aí na mídia. Vejam só aí ao lado o que diz dessa matéria. Auxílio emergencial de R$600,00. Bolsonaro dá a sua opinião. E vejam só o que diz no nomezinho bem pequenininho. De acordo com o presidente Bolsonaro, não há a menor possibilidade do auxílio emergencial voltar a ser pago o valor de R$600,00. E vejam só o que o presidente afirmou. Vejam só. Ele diz o seguinte, quando a parcela era de R$600,00 por mês, nós nos endividamos na ordem de R$50 bilhões. É impossível continuar com essa política. Não basta a casa da moeda imprimir papel. Precisamos que o campo produza e a cidade também afirmou o presidente Bolsonaro. Pois bem, meu amigo e minha amiga, o presidente Bolsonaro foi bem claro. Foi bem claro para todo mundo. Não só ele, como também o ministro da cidadania João Roma, o ministro da economia Paulo Guedes, os deputados federais, principalmente o presidente da Casa dos Deputados Federais, o Arthur Lira, como também os senadores e o próprio presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Anteriormente, nessas parcelas ali do mês de abril, do mês de maio, junho e julho, eles concordavam que o auxílio emergencial deveria sim prorrogar. Porém, agora eles não concordam de maneira nenhuma, em especial senadores e deputados federais. Por quê? Porque eles estão visando este auxílio Brasil. O novo auxílio. É, meu amigo e minha amiga, eles estão visando isso. Então, Jefferson, já que eles não irão prorrogar, não irão aumentar o valor do auxílio emergencial para R$600, para R$500, bem que eles poderiam prorrogar o auxílio emergencial até dezembro, não é? Prestem muita atenção também nesta outra matéria que está rolando aí em todos os cantos. Vejam só aí na tela o que diz essa matéria. Auxílio emergencial vai ser prorrogado até o mês de dezembro? Essa é uma pergunta, pessoal. Essa matéria ali está realizando uma pergunta. Várias pessoas me perguntaram, Dr. Jefferson, será que o auxílio emergencial pode ir até o mês de dezembro? Vejam só, o próprio ministro da Economia já havia afirmado. Caso a pandemia continue, nós vamos prorrogar novamente o auxílio emergencial. Só que no dia de ontem, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em questão de vacinação, primeira dose. Então, o Brasil está se encaminhando na vacinação. Tudo indica que não teremos uma nova prorrogação do auxílio emergencial, tá bom? Nem o presidente Bolsonaro quer, nem o ministro da Economia, nem o ministro da Cidadania, nem os deputados, nem os senadores. Por que eles não querem? Porque eles estão visando o novo auxílio, o novo Bolsa Família, o auxílio Brasil, já no mês de novembro. Pois é, meu amigo e minha amiga. E segundo ali todos os parlamentares, senadores e deputados, todos os políticos atuais, presidente, ministro, dentre outros, eles afirmam que não têm dinheiro para custear mais nada. E é impossível continuar com o auxílio emergencial. Agora fica a grande pergunta. Hoje, aproximadamente 39 milhões de pessoas recebem o auxílio emergencial. Isso mesmo, 39 milhões de pessoas. Dessas 39 milhões, 14, quase 15 milhões, são ali beneficiários do Bolsa Família. Então, vocês do Bolsa Família, quando acabar o auxílio emergencial, vocês voltarão a receber o valor do Bolsa Família ou então o novo auxílio, Auxílio Brasil. Porém, vocês que não fazem parte do Bolsa Família ficarão aí. A Deus dará, sem nada mais a receber do governo federal. E eu faço uma pergunta. Coloquem aqui nos comentários. Será que o governo já disponibilizou um trabalho para todo mundo? Será que a partir do mês de novembro já está tudo voltando ao normal? De maneira nenhuma. Isso não irá acontecer. Vai demorar cerca de um ano, aproximadamente, para voltar tudo ao normal. Não é assim de uma hora para outra. Não é mágico. Acabou, voltou ao normal. Não, não. Então, de fato, o governo federal precisa urgentemente olhar para essas pessoas que não fazem parte do Bolsa Família. Até porque vai dar ali em torno de 25, nessa média, de 20 a 25 milhões de pessoas sem receber o auxílio emergencial. Infelizmente. Então, meu querido e minha querida, primeiro ponto aqui. Não teremos uma mudança de valores do auxílio emergencial. Continuará a mesma coisa. 150, 250 e 375. Em relação à prorrogação do auxílio emergencial. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é quase impossível. Por quê? Porque o governo federal quer, já a partir de novembro, implementar o novo Bolsa Família, que terá o nome de Auxílio Brasil. Tá bom? Entendido? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham esclarecido a sua mente. Se gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Pois só aqui no canal do Jefinho vocês entendem todos os detalhes a respeito de todos os programas do governo federal e de todos os seus direitos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!